Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Vou te gravar, vou te gravar, aqui vai uma estrela porque esse aqui, como um treino agora comigo, esse tipo de treino que ele está me acostumando, a gente já está vendo hoje, esse vai mudar, esse vai longe. Eu peço, o Breno faz, entendeu? Então, no final, o quanto eu percebo, ele precisa de uma ajudinha, uma motivação, eu falo, vai, Breno. Vamos fazer mais, mas essa gritaria aqui que eu preciso, às vezes, fazer com os outros, para entrar na mente, mas eu preciso fazer com o Breno, então não estou doente, tá? Nada, porque eu, ah, o que está acontecendo com o Rio? Nada, esse aqui, esse aqui é diferenciado. Faz tempo que eu queria um atleta assim, um atleta assim. Vai! Cinco, cinco! Vamos! Três! Vai! Exca-os. É! Também vai! Obrigado.